Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar para vocês aqui hoje uma luneta da Gamo. A Gamo é uma das maiores fabricantes de arma de ar comprimido do mundo. Em especial essa luneta é feita especificamente para as carabinas dela, porém ela é uma luneta que aguenta muitas carabinas Magne, muitas vezes você pode usar essa luneta. Ela é uma excelente luneta. É uma luneta 4.32 AOWR. AO significa ajuste de objetiva, ou seja, você pode ajustar a objetiva. É a série Sport, ou seja, uma série mais simples e ela é feita na China, como eu falei que a maioria das lentes que eu peguei, porque na verdade todas as lentes que eu já peguei na mão são feitas na China. O retículo dela está aqui, é um retículo duplex, muito bacana. WR, eu sei nem certo vocês, eu não sei o que significa esse WR, mas é uma coisa de tecnologia, é wired range, ou seja, medida e distância, deve ser isso. Mas AO é ajuste de objetiva, ok? Vamos lá. Olha o manual como é bem feito da gama, tá? Manual de instrução, ok? Bacana, né? Olha só como é bacana o manual da gama, né? Aqui até ensina algumas coisas de você zerar a luneta, as instâncias em jada, para você saber o tamanho do alvo que você vai atirar. Olha só, o manual tem em português também, tá? Em português aqui, ó, 180, 90 metros, 22 metros, uso do retículo, como se localiza, muito bacana, é bom você dar uma lidinha. Vale a pena esse manual aqui, eu tiro o chapéu para a gama, porque a gama, ela tem uma grande qualidade em lunetas e carabinas de ar comprimento. Bom, vamos usar ela assim, já vi aqui uma coisa, a chave não é uma chave Allen, é uma chave de torque, ó, é uma chave de torque, não é a chave Allen. Então, você só vai conseguir abrir com a chave original, ou se você for, vamos lá na voz, você vai comprar uma chave de torque e não uma chave Allen, não é a chave Allen, ok? Vamos lá, a luneta em si. Olha, vamos olhar aqui, vou colocar isso aqui no cantinho. Ó, sílica gel, isso aqui para tirar a umidade é muito bom, se você for manter a sua luneta agarrada, é bom deixar isso aqui sempre, para não ter problema, tá? Vamos aqui, olha que bacana essa luneta, muito bacana mesmo, vem com paninho para limpeza de lente, tá? Bacana, vamos olhar assim a luneta. É uma luneta 4,5 e 2 com ajuste de objetivo, tá? Ela vem a marca gama aqui, bacana, né? Vem com os flips, né, que é os protetores de lente aqui, lado amarelo, outro lado é branco, muito bacana. É uma luneta pesada, uma luneta muito pesada, assim, em comparação às outras 4,5 e 2, é muito bacana. E esse monte, é um monte muito bacana também. Por que esse monte é muito bacana? Porque é o seguinte, ele tem stop monte já no monte, tá vendo isso aqui? Isso aqui é para você colocar dentro daqueles furinhos da carabina de pressão, ou mesmo carabina de fogo, para que não correr, né, o monte não correr. E não é a chave Allen, acabei de falar para vocês aqui, é a chave de torque, né? Já está aqui, ó, a chave de torque, ou seja, então você tem que tomar cuidado para não perder essa chave. Ou se você perder, eu acho que você vai comprar, saber que é uma chave de torque e não Allen, né? É um monte já de 4 parafusos, ou seja, 2 aqui, 2 aqui em cima, são 4. Que já é pensando em carabinas de pressão mesmo, que é para aguentar o trânsito aqui. Ela é ajustada para menos de 10 jardas, não sei se vocês podem ver aqui, ó, aqui está 10 jardas, então é menos. Ele tem em jardas e tem em metros, ó. 15 jardas, 15 metros, 20 jardas, 20 metros, 30 jardas. Então é uma luneta muito boa, pensando já nos dois tipos de distâncias, tanto em jardas quanto em metros. E ele vai até de 100 e depois vai para infinito, tá? Não precisa mais que isso, porque uma carabina de pressão, geralmente, você vai tirar de 100 metros, no máximo mesmo. Só os campeões não conseguem tirar mais longe que isso. Aqui embaixo está um número de série dela, chamado Made in China, tem um número aqui de fabricação dela. E o retículo dela é um retículo duplex. Vou mostrar aqui para vocês. Vou tentar aqui, ó lá. Opa! Bom, é um retículo duplex, ou seja, ele começa grosso na lateral e no meio é fininho, tá? Muito bom esse retículo, não precisa melhor que isso não, é bacana mesmo, funciona. E vamos às torretas aqui, ou seja, azul de vertical e horizontal. Olha, esse aqui é uma luneta que você não precisa de chave para ajustar, tá? Você não precisa de chave para ajustar. Você pode ver aqui que você ajusta com a mão e é um clique de zero a um quarto de cada 100 jardas, ó. É um clique que você ajusta com a mão. Bom, isso é muito fácil porque você estiver no campo, né? Se estiver lá na fazenda, no sítio, você não precisa de chave para ficar fazendo esse ajuste. Isso é muito bacana. E o ajuste de objetivo aqui também, que eu acho que toda a mão de TV deveria ter, tá? Muito nítida a lente. Muito nítida a lente. Ó, opa! A lente é muito nítida, é bem transparente mesmo, entra bastante luz. E é uma luneta para quem está começando, pelo preço de aquisição dela, é muito bom. Outra coisa, ela é toda em metal, tá? Ó, vem a marca Gama aqui, para ninguém copiar, né? Em baixo relevo. E ela é toda em metal. Tudo, 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 tudo dela é metal. Não tem nada de plástico. Nada, nada. A não ser isso aqui que é borracha, ó. Isso aqui é uma borrachinha bem mais leve. Mas o resto é tudo metal, tudo alumínio. Tudo alumínio mesmo. Muito bacana é essa luneta. Vale a pena ter uma luneta dessa, tá? E o preço dela é muito bom. Pelo que ela oferece, é muito bom, tá? Porque ela já vem com um monte, o stop monte, com fixação boa. E além de tudo, o ajuste da torreta dela, você faz com a mão também. E ela tem o objetivo regulável, que é o AO aqui, né? Ajuste de objetivo. Então é muito bacana. Aquele WR, eu não sei para que serve aqui lá. Eu não sei o nome, mas AO eu sei que é ajuste de objetivo. E WR deve ser uma sigla a mais aí, ou para medir distância. Eu acho que R é de range, né? E o W eu não sei o que é, não. Mas é isso aí, pessoal. A luneta é boa. Uma luneta sempre escura. E com bastante coisa para você ver. Tanto a ajuste objetiva, quanto as torretas aí, que você não precisa de chave. E os montes, que é muito bacana. É um luneta que vale cada centavo dela, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.